Bateu aquela vontade de comer um lanche saboroso ou uma refeição na medida? Pensando nisso, o restaurante Arte e Sabores disponibiliza para você uma série de lanches saborosos e refeições com preço justo. Venha conhecer e desfrute da nossa tela entrega através do telefone 3672 1296. Restaurante Arte e Sabores, sua satisfação é o nosso objetivo. O presidente Michel Temer assinou nesta semana um decreto informando o novo valor a ser pago de salário mínimo para o ano de 2018. Conforme o decreto, o novo salário mínimo passará de R$ 937 para R$ 954. O novo valor já começa a valer a partir desta segunda-feira, 1º de janeiro. Conforme o levantamento, o valor divulgado é R$ 11 a menos do que era previsto inicialmente no orçamento de 2018, aprovado no Congresso no valor de R$ 964,00, ficando reajuste de apenas 1,81%.